Fala pessoal que acompanha o canal, Fazenda Saulo Vitorinho, hoje o maior vídeo para vocês, lembrando a você que não é inscrito, se inscreva no canal, curta, compartilha o vídeo pessoal e não esquece de apertar nesse joinha aí para ajudar o canal a crescer, se você está assistindo o vídeo pela primeira vez, se inscreve aí para ajudar o canal a crescer, estamos chegando aí na meta de dois mil inscritos, estamos crescendo graças a Deus e hoje o intuito do vídeo pessoal é falar sobre o preço do leite que a gente recebeu aqui na fazenda e o preço do leite que está girando aqui na minha região aqui, entre os compradores de leite e também as vacas vindo para a ordenha, na tarde, na ordenha da tarde, falando da dieta que as vacas estão comendo e a média que elas estão dando e assista o vídeo até o final, no final do vídeo a gente vai deixar o preço do leite aqui que a gente está recebendo na região aqui está nosso capinhaçu pessoal, já é fim de tarde, está um pouco escuro, mas você dá para ver a qualidade do capinhaçu, como está verdinho o capinhaçu está com 100 dias de tirado, olha o mar de capinhaçu, capim demais, capim demais, produção fantástica aí daí sem irrigação pessoal, só com água da chuva, hoje deu um fereninho de chuva aqui na região e a gente está introduzindo o capinhaçu aí na dieta das vacas leiteiras se você quer ver aí a dieta que as nossas vacas estão comendo, eu vou falar no fim do vídeo, junto com o preço do leite e estamos com uma média boa, média boa mesmo, se Deus quiser aí nesses 30 dias a gente vai estar tirando mais de 300 litros de leite dias, se Deus quiser, e a expectativa aí, o planejamento é daqui para dezembro, a gente está com 400 litros de leite dia aí a gente vai ter poder de venda né, porque com 400 litros de leite, as grandes empresas aqui, anda atrás já porque elas pegam um dia outro não, é quase mil litros de leite, para elas pegarem num canto só né aí a gente está trabalhando aí em genética, em manejo, ainda não começamos a fornecer para uma forrajeira, para os animais esperando para ir mais 10 vacas, que é para começar a fornecer, e assim a gente poder, poder ter mais leite né mais leite, mas trabalhar para ter uma lucratividade boa na fazenda tá aí o capim azul pessoal, não vou me alongar muito, mas não esquece de assistir o vídeo até o final aí e se está assistindo o vídeo pela primeira vez, não esquece de se inscrever, que é para ajudar o canal a crescer pessoal e divulgar mais atividade leiteira aqui da região, valeu, bora para o vídeo, vou virar a câmera aqui e bora para o vídeo bom pessoal, tarde domingo, buscamos a vaca da tarde, estão comendo o resto de baquiara aí ó, está meio seca aqui, deu inserendo hoje, mas o sol é quente demais a vaca da aí, já esperando para ir para a ordem, bora, 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 bora é só abrir aqui a porteira e ela seguir o caminho para a ordem olha, aqui está a roça que era de milho, a gente colheu, está só o terreirão agora vaga, bora, 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 bora olha elas passando aí, perninha vai, 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 vai cem, 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 cem boa, boa, boa uuuhuuhu boa, 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 boa vai, 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 vai nossa vaca assim daí ó ó ó ó ó ó aí tá no pré-parto é muito boa aí e aqui tá no leite tá no leite essa tá no leite a gente tá com 14 vaca no leite e 5 no pré-parto o braço da vaca a novilhinha recém-parida mas vai 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 vou tá aqui ó tá no leite não dá uma tratada não pessoal minha de vaca ainda a gente ainda vai começar a tratar não demos palma ainda esse ano só dando se laje de milho e capinhaçu um pouquinho de milho e um pouquinho capinhaçu e parte parte seca ainda vai para que era se vai vai e eu amo adiando o máximo da palma e vaca pessoal que a palma não tá não tenho muita palma suficiente ainda usando mais que eu tenho a gente tá adiando o máximo ainda quero passar um mês ainda sem dar palma esse galho vai vai para ver se a gente começa só lá para novembro dezembro a gente tem aqui no mínimo quatro meses de verão aí no mínimo se der a estrovoada aí fica mais curto verão agora se não der a estrovoada aí complica pessoal a gente tem tempo certo aí seis meses de verão de verão três meses por certo e o resto é consequência vocês verão mas nunca chove seis meses todo não é bom pessoal acaba chegando aqui na no açudezinho é muito importante é só ter água no tanto no curral pessoal como no cercado e no caminho que elas passam como elas caminha ainda mil metros para chegar no currar um quilômetro aí tem um ponto de água aqui elas estão uma água aqui ó um açudezinho aqui no cercado que ela estava tem água também e lá no curral também tem um gosto de água lá disponível muito importante pessoal água pai vaca água vaca tem que tomar água para dar leite quanto mais ela beber água mais ela dá leite ela criou uma pasta por cima não da água elas bebem não faz careta não barreira em pequeno mas serve demais o ano passado não sei quando não durante o verão ele tem uma minaçãozinha pequena e aí consegue sustentar bem aí o verão meus animais tão bonito é só tão com score bom mas tudo tudo com um score bom mas sem aparecer costela só então só na dieta delas capinhaçu e silage de milho e concentrado ainda não dei palma ainda tô querendo eu tô querendo passar os dias sem dar palma ainda é para gente economizar né minhas palmas estão novas e aí a gente tá tentando segurar estamos tentando suprir a necessidade com capinhaçu que a gente tem muito agora disponível é a hora ali detrás da nossa de palma detrás de barreira você pode ver aí e é assim o leite aqui na minha região pessoal tá reagindo tá reagindo o pessoal tão animado com o leite e aí eu vou empresa aí que deu uma baixa grande tremenda a dois três meses atrás e agora tá atrás de leite botou um preço da febre aí até eu sair dela tô vendendo meu leite quente agora e aí e tamo na luta tamo na luta com essa raca aqui tá no pré-parto vai comendo a dieta pré-parto e ela tá prestes a paria né já fez nove meses agora de 15 a 20 dias ela ela pode confiar em Deus é um animal aí um score muito bom pessoal é bom pessoal dando na ordem terminando na ordem basta quatro vaca agora para entrar agora para entrar agora para entrar no leite no vinho ali ó e aqui ó a praça de alimentação e terminando comércio daqui então no pré-parto e aí daqui tão no leite e aí o daniel aí ó pegado no leite e tamo aqui na luta e aí colocando na ordem a luta do leite não para é todo dia a gente tá dando silage de milho e capinha sul verde misturado de hoje para ela é bom pessoal finalzinho de tarde a gente aqui ó já terminamos a ordem estamos aqui esperando o gado terminado comer que é para a gente soltar vaca hoje eu tô com 14 vaca no leite com e com 220 litros de leite dia pessoal uma média inteira expressiva é uma média pode melhorar pode mais a gente ainda não deu para morrer a elas estão no capinha sul e nas lá de milho 40 kg dia 20 kg de silage de milho e 20 kg de capinha sul e solta no 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 baquiara lá vou servir lá no toque de baquiara pessoal a gente recebeu o leite aqui de dois reais lembrando que a gente tá vendendo quente não estamos vendendo na empresa mais estamos vendendo a meu primo que é querreira aqui vizinho meu recebendo a dois reais mas estamos vendendo quente no caso a gente não gasta com energia não gasta com produto de de ordem de tanque não se preocupa quando falta energia não gasta energia né tem um custo menor e vamos apelar aí para ver se ele consegue aumentar o preço do nosso leite mas aqui na região tá girando aí em torno de 1,90 os pagamentos até 2,30 a lactalis pagou 2,30 a gente tirou o leite dela por um tempo aí pagou 2,30 o pessoal que ficou e outras empresas aí estão variando 2 reais 2,20 2,10 2,5 o atravessador que que compra aqui na região estão pagando de 1,90 é assim varia de preço mas tá girando aí entre 1,90 e 2,30 aqui na minha região e na região de vocês deixa aí nos comentários como está aqui teve um momento pior mas agora tá tá melhorando graças a deus valeu